Bruno César Pinto mandou doido 24 e falou Yuri, será que o encantado do Shrek foi inspirado no Vini Mexe a Cadeira? São loiros lindos, não acha? Cara, por que vocês estão falando tanto de Vini Mexe a Cadeira? Que porra é essa, cara? Até nos comentários vocês estão se unindo pra causar o caos nesse programa aqui? Eu não acho isso, não. Eu não acho que ninguém foi inspirado. Ninguém do Shrek foi inspirado no Vini. Mas os dois são loiros e lindos. Isso é verdade. Vitor Armando mandou 13 e 24 e falou melhor podcast, muito obrigado, concordo também. Deixa eu ver. Gustavo Rodrigo mandou 5 reais e falou vocês podem considerar o Pix Show com Sadovski e o Cipoli, o encerramento da saga sobre o que é clássico. Pra mim o encerramento desse episódio foi no episódio da Rocha. Acabou todos os clássicos ali, mas o Bento insiste em falar, não, clássico pra mim, o que é uma coisa completamente subjetiva e a gente nunca vai resolver esse problema. Eu acho. Mas agora eu acho que a gente só vai indicar qualquer filme que a gente queira indicar se a gente continuar esse quadro. fala no microfone ali. O que é um homem de 40 anos é todos desistirem de viver e atuar na sociedade porque a sociedade já falou que não é pra gente. Vocês que estão com mais de 39 anos chega, você não precisa viver pra sempre. Sabe assim, é isso que a gente... Essa é uma mensagem que a gente até falou que a gente queria falar em comum. Você é homem com mais de 40 anos? Desiste da vida, cara. Não é isso que você queria? O mundo não é mais pra gente. Entendeu? Sei. O cara branco é de 40 anos, querendo falar coisas, não é mais, cara. Tudo que eu cresci acreditando é errado, entendeu? Hoje em dia e tudo é chato e ruim. Então, é... Então, eu sinto que eu, sabe... O seu tempo já foi, né, cara? O meu tempo esperou, entendeu? Devia ter uma ilha, um lugar pra gente como eu ir. O que ia ter nessa ilha? Mais gente branca. Pensando coisas erradas. Mas não é só ele. É parecido com o que o Hitler tinha. Eu não tô falando de... Uma ilha pra galera mais, né? De outra geração ir e viver com os seus... Pessoas que pensam... Tá sentindo deslocado do mundo moderno, né? É, eu tô perdido no tempo. Como um viajante temporal que ficou perdido numa era que não é sua. Sim. Eu entendo. Entende? Ah, é. Tu entende, né? E é isso, cara. Eu me pergunto. Tem lugar nesse mundo ainda pra uma alma inocente de outrora, de épocas outroras, gente? Pra inocência das épocas outroras. Se você é uma mulher solteira aí... Um homem, né? Eu não tô procurando mulher solteira, nem homem. De deitar juntinho, ver um Lois and Clark, partir pra ver uma sequência do Duro de Matar, escutar um... O que você gosta de escutar? Não interessa. Ninguém me aguenta. Ninguém aguenta ficar comigo. Ah, não é verdade, cara. Tias. Não é verdade. Você namorou quatro anos, cara. É. É. Mas é... Bia é uma guerreira, cara. Não sei se eu fui planejado pra ter relacionamentos, assim... Cara, você pode fazer... Amoroso. Você quer ter um relacionamento? Essa é a verdade. Então, não sei se eu fui planejado pra isso. Não, não. Mas você quer? Não sei se eu fui... Chama a desculpa. Você quer ir? Então, não sei, cara. É. É difícil. Você tem que querer. Não sei. Você só pode saber no meio, né? Ah, você pode saber antes também. Não, você pode saber no meio, assim. Não, não. Eu queria ter um relacionamento, assim. Você projeta esse negócio, vai aparecer alguém. Mas eu... Desse jeito. Eu acho que o melhor é você não planejar nada, né? Porque planejamento é um pronto. Não, pode ser um jeito de viver também. Vive no presente, cara. Eu já tô cansado de ficar animado com alguma coisa, e aí... Ah. É. Pouco depois... Eu tenho que desanimar, porque os filhas da puta que me animaram, em primeiro lugar, já... Ele tá falando bem o podcast. Não, não é. Não, mas é. Porra, então eu cansei de me animar, né? Até alguma coisa ser concreta, de verdade, entendeu? Eu não vou ficar me animando pré, nem nada. Eu não vou ficar criando expectativa, nem negativa, nem positiva, nem nada. Lucas Eduardo falou... Olá, Bento e Yuri. Vocês são foda. Muito obrigado. Pergunta pro Bento como foi ganhar o prêmio do Rebelde, porra. Aquele prêmio lá que eu postei lá no Instagram foi uma foto do prêmio... Foi do MB, né? É, algum prêmio que eu recebi do Mion e da... Eu escrevi isso aí, foi com o Thunderbird, lembra que você falou que... Não era isso. É? Não era isso. Eu lembro. Não era esse. Não era, era o prêmio jovem. Não era. Era. Tá um logo... Eu tô te falando, esse era o prêmio jovem, não era? Não, tá com o logo da MTV na sua mão, cara. Ah, eu achei que era do prêmio jovem. Você falou, eu queria que o meu amigo Thunderbird estivesse vivo, lembra que eu escrevi isso aí? Ah, eu jurava que era uma foto de outra premiação, então eu postei errado, porque eu achei que era aquele prêmio jovem que eu ganhei lá com a Calabrias e... Isso, claro. Essa aqui é boa. Vitor Armando mandou 6,73 e falou, Bento, se você pudesse escolher uma coisa pro Yuri gostar, o que você escolheria? Pro Yuri gostar? É. O Yuri gostar... Ah, maconha. Maconha ia permitir ele gostar de várias outras coisas que eu gosto também, né? Feliz. Culpa é toda do leão da Proed, que foi na minha escola quando eu era criança, cara. Desculpa. É. O cara até fuma, mas, tipo, porra, de um jeito ridículo. É aquele cara que bebe, mas, tipo, sabe, bebe, assim, um gole de um vinho de alguém. É agressão, cara. Não, mas... Não é, não é, não é, não é agressão. Ridículo. Mas, ué. Sempre que eu faço as coisas que você gosta, você me critica, já percebeu? É. Cara, eu tô dizendo assim, você não fuma de verdade, mas você já botou na tua louca, né? Típico, falando. Que o que eu faço não é de verdade, o que você faz é de verdade. Chega numa boca de fuma com esse teu discursinho aí. Eu ia lá três tiros logo. É isso que você quer pra mim? É. Depois de tudo... Cara, ia chegar, tu quer comprar, irmãozinho? Tu quer comprar o quê? Eu não sei. Não, não quero. É. Não, não, é pra um amigo meu. Ah, não quero. Não, você quer? Você tá fazendo o quê aqui, então? Na boca? Você que me colocou aqui, cara. Eu não quero, eu quero só ir embora. Experimenta aí, já que você é outro horadito. Não, não vou experimentar. O Leandro da Proérdia foi na minha escola quando era criança. E eu prometi que eu nunca ia usar drogas. É bom, bom, bom. O que você tá me fazendo? Essa é a minha imaginária. Minha imaginária não, parceiro. Tá, compra. Você é bolsonarista? Não. Além de vender maconha, você é bolsonarista, é isso. O que eu tava falando é que você já estaria morto, já. Se você fosse ou um desses narcóticos, já. Se eu fosse narcótico, você ia... Você é muito maluco, cara. Porque se eu fosse um desses caras... Narcóticos. Eu não ia ser nada a ver com o que eu sou agora. E eu não ia estar numa boca de fumo inseguro. Mas enfim. Você pode estar querendo começar. Não, eu não tô. Uau, nossa. Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?